Não acredito, você se considera um otaku raiz e ainda não participa de nenhum grupo ou rede social? Link na descrição. E aí pessoal, beleza? Ricardo Pimenta trazendo mais um vídeo no canal e hoje a gente vai falar da Senko-san, essa waifu linda aí que teve um anime fantástico que a gente assistiu, ficou na expectativa de quero mais, simplesmente acabou ali e não falaram mais nada. E hoje a gente vai falar sobre chances de nova temporada desse anime, porque o estúdio não se pronuncia, não fala nada, sabe? Já lançaram muito material aí, já lançaram tudo e... Pô, e aí? Não vai sair com continuação? A gente vai analisar hoje vários esquisitos, como material que eu já citei, popularidade, lucro, a gente vai analisar pra gente ver se tem possibilidade sim ou não de continuação, porque não adianta nada a gente ficar só esperando aí, gostou do anime e ninguém fala nada, a gente tem que saber se tem chances sim ou não e a gente vai analisar isso tudo hoje com material de primeira, pessoal. Mas antes de qualquer coisa, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, isso me ajuda pra caramba. Esse quadro é muito bom, a gente analisa vários animes, a gente toda semana traz vários animes que a gente analisa, então se você gosta desse quadro, procura no canal que tem muito material bom. Mas bora o que interessa aqui falar desse anime, mas antes de qualquer coisa, deixa o like e se inscreva no canal. Pessoal, pra gente definir se o anime vai ter continuação sim ou não, já que o estúdio não se pronuncia, a gente tem que correr atrás de métricas, não adianta a gente chutar porque o anime foi bom, foi ruim, não. Talvez você gostou do anime, mas outras pessoas não gostou, não vai adiantar. A gente vai correr atrás de métricas, porque hoje tudo se baseia nisso. Até mesmo pra se definir se vai ter continuação, eles olham métricas. Então a gente vai analisar material original, se tem material pra ser adaptado, popularidade e lucro. O primeiro que a gente vai analisar é material original, galera. Até a data atual, esse anime, ele usou mais ou menos 4 volumes. 3, na verdade, volumes, é porque ele pulou alguns pedaços e tal. Usou mais ou menos 3 volumes. Sendo que seu mangá, ele possui uma cerca de 8 volumes até essa data. Quando você está assistindo esse vídeo, pode ter lançado mais ainda. Então tem 8 volumes. Então sim, tem material pra adaptar uma nova temporada, sua segunda temporada, tem material sim. Se os caras quiserem, dá pra eles lançarem mais coisa ainda até lá. E lançarem até mesmo a terceira temporada. Mas até pra segunda, com certeza tá garantido a questão de material original. O que nos leva ao segundo ponto, que é a popularidade. A gente analisa isso no exterior, no site MyNameList, pessoal. E esse anime tem uma boa nota ali no MyNameList, Ricardo? Mais ou menos. Ele tem, não tem uma nota ridícula, mas também não é uma nota boa. Ele tem uma nota de 7.34. Pra gente considerar uma nota ótima, é acima de 7.5. Então, ele tem uma nota nem mediana, uma nota regular. Tem uma nota de 1 a 10, daria 5 no site MyNameList. Então, a gente pode analisar que muita gente gostou. Mas tem gente que passou despercebido e essa nota só vem caindo. Antigamente, quando ele finalizou esse anime, já tem um tempinho. Ele tava com uma nota de 7.6. Tava quase 7.7. Hoje, ele tá com uma nota de 7.30 e um pouco. Então, caiu um pouco a popularidade. Devido ao tempo, pessoas foram assistindo ele aí. Muita gente recomendou a pessoa assistir, não gostou, deu uma nota ruim. Então, quanto mais demora, mais cai essa nota no MyNameList. Então, é uma nota meio média pra ruim. Beleza? O que nos leva ao nosso terceiro ponto, que é o lucro. E o lucro, a gente já vai analisar a popularidade no Japão. Por quê? Como que funciona, galera? Se vendeu bem, ele teve uma popularidade boa no Japão. Se não vendeu bem, ele não teve. Se resume basicamente isso. Então, o lucro tá ligado diretamente à popularidade no Japão. Você tem que entender isso. O site MyNameList, a gente vê fora. Porque é como se fosse dois universos. Lembrando que isso se preocupa mais com o lado japonês. Então, ninguém cagando andando pra gente. Só a questão do streaming é que eles têm um lucro. E deu lucro em streaming sim, pessoal. Então, eles vendem isso pra Conimation, Crunchyroll, Netflix. E elas debate ali quem vai pagar mais. Quem pagou mais, leva. Funciona dessa forma, mais ou menos. Agora, a gente vai olhar as vendas. Já as vendas do Japão, pessoal. A gente vai analisar primeiramente as vendas ali do mangá. O mangá, ele se saiu razoavelmente bem. Pelo nicho que ele ocupa, ele vendeu um número mais ou menos. Não foi vendas estrondosas. Logo após o término do anime, ele vendeu um tiquinho mais. Mas não foi o que se esperava, pessoal. Posso dizer que foi até mais pro lado ruim. Entendeu? Então, eles esperavam que ele vendia muito mais. Ele vendeu sim, mas não foi o que se esperava. Esteve o lucro com o streamer também. Isso ajudou um bocado bom. E, infelizmente, temos de Blu-ray, DVD, material extra. Vendeu muito, mas muito ruim. Eu acho que o pior fator foi esse, pessoal. Então, eles lançaram mais material, action figure, material extra. Vendeu muito pouco. Então, foi um anime, assim, legal. Teve material original. Porém, não vendeu muito. Então, a gente chega na conclusão que as chances dele ter uma continuação são muito medianas. Mais pra menos do que pra mais. Vou ser sincero pra vocês. Não adianta ter aumentar seu hype pra você ficar feliz, sendo que não tem chance, pessoal. Esse anime é um anime que foi bom. Teve uma solitação. Tem chance, sim, de uma continuação. Mas, eu acho que não é aquela coisa, assim, uau, vai ter continuação. A gente tem que colocar o pé no chão. Se você quiser continuação, vai pro mangá. Mas, assim, são de baixas pra medianas as chances, pessoal. Então, eu daria uma nota de 4 pra 5 de chance de nova temporada. E você, acha que eu tô errado? Acha que eu tô certo? Deixa aí embaixo nos comentários. Talvez a gente pode bater esse papo. Vai que você me mostra um ponto de vista que eu não vi. Eu acho meio difícil, porque eu pesquisei. Mas, a gente tem que bater um papo e dialogar. Mas, eu tô muito ansioso que saia a continuação. Essa raposinha aí é muito linda. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. E coloca aí embaixo qual vídeo que você quer pra semana que vem. Até a próxima o quê? Valeu! Tchau!